Um helicóptero caiu e matou seis pessoas a bordo na Sibéria, outras sete ficaram feridas. Segundo o Ministério de Emergências da Rússia, o helicóptero pegou fogo quando estava pousando e esbarrou em uma linha de energia. O órgão regulador da aviação civil do país afirmou que o helicóptero pertencia a uma empresa privada e transportava um grupo de turistas. As primeiras informações apontam que 12 passageiros e três tripulantes estavam a bordo, mas os números não foram confirmados. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.